E aí pessoal, beleza? Então como prometido aí, vamos tá fazendo aí a montagem do RT 608, certo? Depois aí de um banho de cromo. Quem não viu os outros vídeos e se olhar os outros vídeos aí vai ver que ele era no acabamento inox fosco. Foi dado um banho aí de cromo nele, ficou muito bonito aí. E agora vou tá mostrando aí pra vocês a montagem completa dele, né? Então vamos lá, vamos começar. Ficou uma peça aí muito bonita aí no acabamento, certo? Totalmente aí cromado. Vamos começar aí com a montagem dele aí pra ver como é que ficou no final aí, certo? Então a gente vai começar aí fazendo o processo ao contrário aí da desmontagem, certo? Vou montar aqui o ferrulho dele. Não esquecendo aí da molinha, certo? Vou encaixar aí. Eu tô usando uma louva só porque na montagem aí já é um pouco mais complicado. Então colocou a molinha aqui, só empurrar. Encaixar aqui no buraquinho. Lembrando aí que eu vou tá agora lubrificando as partes aí mais necessárias. Lubrificação é importante aí. Vou usar aí um produto aí, um óleo lubrificante aí da Chateau. Vou pegar um gotinho aqui na mola. Só uma gotinha, viu pessoal? Mais que isso. É desnecessário. Agora eu vou colocar aí o dedal serrilhado. Já pra segurar aí. Encostou, deu pouco aperto. Já era. Essa mola aí tá funcionando. Mas eu vou colocar isso daqui. Eu vou colocar a agulha. Bem aqui. Pra quem não viu a desmontagem aí. A gente... Arrancou a agulha dele. Vou tá colocando também uma gotinha nessa mola aqui. Só uma gotinha, viu pessoal? Essa cavidade aqui vai pra baixo. A gente vai colocar aqui no buraco do chassi. Tem que encaixar certinho aqui. Ele entra sem fazer força nenhuma. Vamos colocar aí o pino pra travar. Pra colocar o pino a gente vai empurrar um pouco a agulha pra dentro. E colocar... No buraquinho aqui o pino. No buraquinho aqui o pino. Empurrar aí a mão. Já é o suficiente. Não precisa de força nem nada. Pronto. Já colocamos o ferrulho e a agulha. Agora nós vamos deixar um pouco aqui de lado. Nós já vamos deixar pronto o tambor. Vou pegar o tambor aqui. Uma peça aí muito bonita também. Então aqui é o seguinte. Lembrando da cavidade aqui do anel. A parte chanfrada do anel aqui. Sempre pra entrar pro tambor. Minha mão aqui já tá bastante lubrificada aqui. Então só vou correr uma lubrificação aqui de leve. E vou colocar uma gotinha aqui pra espalhar ela. Pode espalhar. Nada com muito excesso pra ficar pingando. Beleza. Lubrificar aqui. Vamos colocar essa mola aqui. Não esqueça da base dela, viu pessoal. Pra você conseguir mostrar aqui da UZ1. Essa base aqui é sempre pra trás. Faz diferença. Então vou aproveitar esse óleo aqui. Vou dar uma passada. Nessa base aqui ó. Dentro. E agora só com pressão. Ele está encaixando. Força com a mão mesmo. Encaixou. Agora eu vou colocar o extrator. Ainda tem uma liga aqui na luva aqui. Pra passar na pistão do extrator. Ele tem o encaixe correto dele. Esse lado achatado aqui. Com esse buraco achatado aqui dentro. Pra encaixar certo. Pronto. Encaixado. Agora. Nós vamos fazer o uso. Do pino do tambor da trava. O pininho aí da trava. Que é esse pininho aqui. Achatado na base. Vou pingar uma gotinha aqui também. Só. Para lubrificar ele. Estarei colocando ele aqui dentro. A molinha também. A passada da lubrificação nela. Essa molinha aqui é reduzida aí nas pontas. É mais fina. E agora a vareta do extrator aí. A vareta do extrator aí também vou pingar uma volta aqui onde vai a mola espalhar. E espalhar aqui nessa mola também. Após fazer isso. É só introduzir aqui e rosquear. Vou fazer o uso aqui. A molidade com um pedacinho de pano aqui. A porta é melhor. E não riscar a ponta. Pronto. O tambor totalmente funcional. A molinha. O pininho aqui. Também. Certo. E agora. Após o tambor já está do jeito. Vamos voltar aqui com o chassi. O chassi do armamento. Vamos lá então. Depois aqui de o tambor totalmente rosqueado. Vamos lá para o chassi. Após esse estágio aqui. Nós vamos deixar aqui mais ou menos do jeito aqui. Eu já coloquei a molinha dentro do gatilho. Ela está aqui. Essa molinha aqui. E o pino. Que vai fazer a pressão aqui. Na alavanca que gira o tambor. Deixar aqui de lado. Vamos lá. Vou pegar aqui a barra de percussão. Estritamente aqui. Essa barra aqui que faz com que o gatilho. Seja apertado. E que todo o funcionamento aí. Acabe sendo efetivo. Vou pegar uma gotinha aqui no chassi. Aonde ela corre. Pouca coisa. Vou dar uma espalhada aqui na parede. Vou deixar ela aqui. Vou colocar aqui. A peça responsável por travar. Vou colocar o tambor. Ela vai colocar aqui. Com jeitinho. Ela tem um encaixinho certinho dela aqui. Vou dar uma empurradinha nela para cima aqui. Para ela ficar no local correto nela. Vou introduzir o gatilho. Porém vou colocar uma gotinha aqui no pino do gatilho. E eu vou colocar uma gotinha aqui no pino do campo. E eu vou colocar o gatilho e encaixar aqui a barra de percussão. Ela vai nesse fudinho aqui de cima do gatilho. Vou levantar aqui e encaixar. Por quê? Na hora que o gatilho é pressionado. Essa barra sobe. Na hora que ele volta. Essa barra desce. Ela sobe até aqui na agulha. Aonde bate. E aqui aparece a agulha. Após colocar essa barra e o gatilho. Eu estarei colocando o cão. Vou espalhar aqui com o dedo da lubrificação. Aqui na parede do cão. De um lado e do outro. Por isso eu uso a luva aqui. Fica mais fácil. E ela vai ser introduzida aqui no pino. Com o cão e o gatilho ligado. Aqui nesse estágio aqui. Esses dentinhos aqui. Um dentro do outro. Note que todo o funcionamento é perfeito. Está tudo corretamente. Agora eu vou introduzir a barra que faz com que o tambor gire. Na hora que a gente aperta o ativo. Porque é uma força que a gente exerce com o dedo aí. A gente faz girar o tambor. Engatilhar e desarmar. Aqui essa peça aqui se você olhar. Ela tem dois pinos aqui. Esse pino vai apoiado nesse pininho aqui. Onde nós colocamos a mola. Esse pininho menor. Vai aqui nesse furinho. E essa parte aqui vai aqui na frente. Ele vai encaixar aqui dentro. E ele vai ficar com uma pontinha nesse lado na parede do tambor aqui. Então o que nós vamos fazer? Só ajeitar o armamento aqui. Nós vamos empurrar. E fazer o primeiro encaixe aqui. Nesse segundo pininho nesse buraquinho. Vou colocar aqui aqui. Eu empurrei. Encaixei. Após encaixar agora eu empurro para baixo. E pronto. Ela já está no local dela aqui. Espalha um pouco de lubrificação aqui. Beleza. Após isso daí. Nós vamos colocar aí as molas. Certo? Nós podemos estar colocando uma por uma. Ou as duas de uma vez. Eu vou colocar um no primeiro. Depois eu coloco a outra. Vou colocar uma gotinha de lubrificação aqui nessa mola. Tem uma mola que tem um pinho por dentro. Ela vai ser que está bem lubrificada. E vai colocar essa mola. Ela vai encaixar aqui. Com esse buraquinho. Com esse buraquinho aqui. E aqui no buraquinho do gatilho aqui embaixo. Aqui no gatilho. Nós temos um buraquinho aqui embaixo do pinho. Bem aqui embaixo. Deixe eu focar. Olha lá. Aqui embaixo aqui. Nós temos um buraquinho. E aqui nós temos outro. Eu vou colocar primeiramente aqui. Embaixo. E vou pressionando o gatilho. Para já ficar na altura aqui do outro buraco. Em baixo no outro buraco. Apertei o gatilho. Segurei. Agora para liberar o gatilho. O gatilho do gatilho do gatilho. Eu vou voltar o dedo a ser ligado para trás. Porque aí ele libera a função do gatilho. Então eu vou estar apertando o gatilho. Olha o que escapou aqui. Deixa eu voltar ele. Encaixar. Liberar a função aqui atrás. Um pouquinho. Acho que é a parte mais complicada que tem. Mas ainda mais tentando mostrar para vocês. Puxar o dedo a ser ligado para trás. Tem que encativar. Vamos lá no lugar. Beleza. Encaixou. Tirei o clip. Está segurado no local. Agora eu volto. Voltei. A pressão aqui já foi liberada. Então a primeira mola aqui está colocada. Agora eu vou colocar a segunda mola aqui é a do campo. Vou espalhar um pouco de lubrificante nessa mola. E aí você vai notar aqui no pé dessa mola. Tem um encaixinho aqui. Certinho. Aonde vai ser encaixado nessa parte aqui do chassi. Do armamento. E aqui em cima no cão. Novamente eu vou ter que puxar o dedo a ser ligado para trás. E encaixar ela aqui no local dela. Pode encaixar. Eu só vou armar como se fosse um gatilho armamento. Ela já está aqui no local dela. O dedo a ser ligado já está puxando. Agora eu só vou engatilhar. Engatilhei. Você vai notar que ela travou. Já liberou aqui para me arrancar o clipe. Agora eu vou disparar normalmente. Beleza. Normalmente está com o mecanismo inteiramente montado. Após esse daí. Eu vou estar fazendo fechamento aqui e colocando a placa. A placa lembrando que na ponta aqui ela tem esse encaixinho aqui. Certo? Vou correr aqui a lubrificação por lá de dentro da parede aqui. Vou introduzir ela. Primeiramente você vai encaixar. E esse encaixinho aqui de cima. Após encaixar esse encaixinho, você vai alinhar os furos. E só fazer uma leve pressão no armamento. Encaixar aqui certinho. Vai ser um pouquinho duro para entrar. Ainda mais que foi introduzido aí no banho de coroa. Mas ele vai encaixar. Se você colocar no lugar certinho. E apertar. Vamos apertar aqui. Ele está um pouquinho duro aí por causa do cromo. Então vou usar aqui um pouquinho do Tecnilo aqui. Só para chegar com a placa aqui. Falta um pouquinho para ela chegar. Vou usar aqui a parte do Tecnilo aqui para não danificar. Batei. Com leveza. Belezinha. Encaixado aí. Faz um pouquinho de trabalho aí para entrar devido ao banho de cromo. Mas entrou aí. Aí agora nós vamos colocar aí os três parafusos. Lembrando que tem um parafusinho aí diferente. Tem um parafusinho que é o que eu perdoa aqui. E vai com uma molinha e um pininho. Que é o que segura o tambor. Ele vai bem aqui. Eu vou colocar todos. E vou apertando os três por igual. Vou só encostando esse primeiro. Encostei. Vou encostar o outro. Sem dar aperto. Só encostar. Esse daqui eu vou introduzir o tambor primeiro. Então o tambor está aqui. Nós já vimos montado. Vou colocar essa molinha com esse pininho aqui dentro do tambor. Mas antes eu vou dar uma lubrificada aqui nele. Ele vai aqui dentro. Bem aqui nesse furinho. Deixa eu pinincaio aqui. Peraí aqui eu já vou. Vou retirar aqui. Retirar ele. Depois nós colocamos ele aqui. Vamos introduzir aqui o tambor primeiro. Aqui nessa parte do tambor eu preciso dar uma lubrificada aqui também. Nessa parte que coloque. Pouca coisa. Vamos espalhar. E aqui dentro aqui. Beleza. Vou colocar aqui. Só encaixar e colocar o tambor no local. Pronto. Agora nós vamos travar o tambor no local dele. Colocando aquele parafusinho que eu falei. Esse pininho que é esse parafusinho que a gente não sabe. Mas ele tem uma regulagem. Ou seja, você encosta ele. Encosta todos aí. Já dá um aperto. Pronto. Pronto. É isso aí. Para colocar a empunhadura. Está montado. O RT. O RT. O RT. O RT. O RT. O RT. Totalmente cromado. Vamos testar aí. Vamos atirando. Beleza. É isso aí galera. Montagem completa aí. Do RT. Foi feito esse trabalho aí de cromo nele. Ficou muito bom. Acho que o proprietário aí vai ficar satisfeito. Beleza? Até o próximo vídeo aí. Próximo vídeo aí. Vamos ver o que vem por aí. Acho que vai vir uma pistola aí no próximo vídeo. Beleza? Até mais.